Oia véi! Meu Deus! Credo! Deixa eu ir agora! Pera aí, pera aí, pera aí! É grande! Pera aí, deixa eu filmar! Ah, é grande! Parece uma cobra, né? Olha! Pera aí, deixa eu filmar! Deixa eu tirar mais! Olha! Meu Deus do céu! Olha o tamanho! Olha! Olha! Procriou! Procriou! Pera, moço! Quebrou, caralho! Foi ou não? Eita porra! Meu Deus do céu! Que diabo! Pera aí! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Olha! Nossa, véi! Tem que trocar o vídeo mesmo! Eu falei o quê? Eu falei o quê pra você? Não quero nem revisar uma coisa assim! Também não! Primeira vez! Primeira vez! Tá parecendo o resto de vaca, porra! É mesmo! Olha o resto de vaca! Olha o tanto! Não vai acabar não, é? Múcio e a soda não matou, hein? Não! Nada mata! Olha! Olha! Pera aí! Pera aí! Olha! 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 Meu Deus do céu! Vou botar no... Como é que é? Meu Deus do céu! Vai filmando! Vai filmando! Olha! 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 Olha o tamanho! Quantos metros esse trem, cara? O cano é seis metros, mas ainda mais! Ela tá pra lá, não tá? É! Meu Deus do céu! É, cara! Olha! Oi, velho! Meu! Tô dizendo pra você! Que estranho é estranho! Que estranho é estranho! Quer voltar, é! Que estranho é estranho! Olha! Olha! Já quebrou ali! Mas, olha! Olha! Ela vindo! Olha ela vindo! Meu Deus! Criou, velho! Não falei pra você, velho! Olha! 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 Meu Deus do céu! Olha! 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 Parece um resto! 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 Parece um resto de parição! Olha! 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 Quem explica o que é isso? Olha! Olha o tanto aí! Viva! Não falei! Meu Deus do céu! O que é isso? Olha aqui, olha! Olha! Aqui deu quantos metros? Tem que tirar, velho! Você é doido! Olha a água saindo! Tem que tirar, velho! Tem que tirar, velho! Tem que tirar, Fabinho! Que agora eu vou tirar aqui! Meu Deus do céu! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Olha o tamanho, viu? Oi, vinho! Oi, vinho! Hum! Oi, vinho! Olha o tamanho, velho! Tira! Pera aí! Pera aí, tira daí! Aí pode deixar... ...porque não chegar fora? Se não... É, não! Tira, tira, tira! Tem um balto aí, não? Tem um balto no carreirinho, não?